Fala, galera! Sejam muito bem-vindos à nossa live de número 10. Como eu falei para vocês, algumas lives seriam gravadas, porque eu estaria em viagem ou teria aula no período da noite. Mas saiba que toda terça-feira, às 19h30, tem um vídeo novo aqui no canal, onde a gente vai resolver e comentar assuntos relacionados à informática. Então, sem mais delongas, vamos lá. A gente vai falar um pouco sobre sistema operacional Windows. Não o sistema em si, mas sobre as utilizações que eu faço dentro do sistema operacional. Então, a gente vai falar, por exemplo, não só sobre janelas, sobre pastas e tudo mais, mas outras situações que eu posso trabalhar dentro do sistema operacional Windows. Tá bom? Então, vamos dar uma olhada aqui, vamos lá na nossa primeira questão, que diz o seguinte. De acordo com as opções seguintes, assinale aquela que apresenta uma linguagem de programação e um software utilitário, respectivamente. Galera, vamos lá. O que é a linguagem de programação? Linguagem de programação é o código por detrás do programa. Quando você olha um software, qualquer programa de computador, de celular que você olha, por detrás dele existe um código desenvolvido lá pelo analista, onde ele cria milhares de linhas de programação lá, porque ele vai digitado isso, para que você possa utilizar o seu aplicativo. E o software utilitário, ele é o quê? O software utilitário são ferramentas desenvolvidas para uma finalidade específica. Então, o Windows é um software utilitário? O Linux? Não. O sistema operacional não é software utilitário. Nós falamos que é um software básico. Então, uma prova que vai falar, assinale a alternativa do software utilitário. Se estiver o Windows, no caso, está errado. O Windows não é um software utilitário. Agora, vamos dar uma olhada aqui. Nessa questão aqui, tem um detalhe que eu vou falar para vocês. Uma questão que poderia ter sido anulada na época. Olha só, Java é uma linguagem de programação? Sim, Java é uma linguagem de programação. O Winzip é um software utilitário? Sim, é um software utilitário. Por quê? É um software para compactar arquivos. Então, a gente tem um gabarito aqui. O Word, ele é uma linguagem de programação? Não, ele é visto como um software utilitário. No caso, vou colocar aqui um S de software utilitário. Assim como o Windows ou o antivírus também é um software utilitário. Eu vou pular a letra C e já comento ela. O CorelDRAW também é um software utilitário. Ele queria aqui uma linguagem de programação, no caso. E o Excel também é um software utilitário. Então, não é a letra D. E o FrontPage é um software utilitário. E o PHP é uma linguagem de programação. Só que o PHP é uma linguagem de programação voltada para páginas de internet. Então, na letra A, ele inverteu o que ele está pedindo na questão 1. O gabarito, a questão D, o gabarito oficial como letra A. Por quê? No caso, o PowerPoint, ele é visto como um software utilitário para você fazer a apresentação de slides. Legal? O DELF, ele pode ser visto como um compilador ou uma linguagem de programação. Silvio, o que é um compilador? O compilador é o programa que ele vai compilar o código que você criou. Você desenvolve e digita todas as linhas digitadas de código de como aquele programa que você está criando tem que funcionar. O compilador, ele vai ler tudo aquilo e vai fazer aquilo que você digitou funcionar para você ver se está funcionando. Ele vai compilar aquilo que você está digitando. Mas o DELF também é visto como uma linguagem de programação. Então, a letra C não seria uma resposta errada, tá? Mas a banca deixou o gabarito como letra A, o gabarito oficial, tá? Mas essa questão poderia ter sido andulada. DELF também é Java, PHP, DELF, Pascal. A Polícia Federal, o concurso da Polícia Federal, ele pede linguagem de programação nos editais, nos últimos editais, que é a linguagem Python e a linguagem R. Então, são duas, são linguagens de programação também, tá? Então, se você já fez alguma prova da Polícia Federal, você vai ver que no edital de agente tem esse conteúdo de linguagem de programação. Então, gabarito oficial, letra A. Vamos lá para a questão de número 2. A extensão padrão do PowerPoint salvo em todo modo em apresentação. Olha só. Perceba que ele quer aqui no modo apresentação. Por quê? No modo normal, o PowerPoint, nas versões atuais, ele vai salvar como PPT-X. Só que também não pode aparecer para você a versão mais antiga da extensão, que é o PPT. Lembrando que extensão é o que diz de que tipo é o arquivo. Quando você fala um arquivo MP3, MP3 é de música, né? Isso, de áudio. JPG, imagem. PPT é um PowerPoint de apresentação. Ou o atual agora, né? Das versões de 2007 para frente, é o PPT-X, né? E no caso aqui, ó, XLS é do Excel. DOC é do Word. APP de app é de alguma aplicação, de algum programa, tá? Agora, PPT é o modo editável do PowerPoint. Só que o PPS é você salvar ele no modo apresentação. Quer dizer o quê? Quer dizer que quando você, no caso, executa o arquivo do PowerPoint, ele já abre direto no modo já em apresentação. Não naquele modo onde você tem a lista dos slides, todos ali para você poder editar, tá entendendo? Então, o PPS já é o modo apresentação do PowerPoint. Legal? Então, atenção aí quando ele fala o modo apresentação, mas de forma geral, se ele não falar nada, Silvio, se ele não falar nada, você vai considerar esse aqui. Se ele falar das versões mais recentes, você tem que considerar esse aqui. Esse aqui são as versões... Isso aqui, ó, é a versão anterior a 2007, tá? Vamos lá. Questão de número 3. Questão de número 3. É uma unidade saída padrão do microcomputador. Então, ele quer o que é uma unidade, um periférico de saída, né, galera? Periférico de saída. Lembrando que os periféricos são formas de você inserir ou retirar a informação do computador. Então, por exemplo, quando eu falo webcam, webcam é um periférico de entrada ou saída? Muita gente confunde e fala que é um periférico de saída, mas na verdade a webcam é um periférico de entrada. Eu tô com a minha webcam aqui. A informação tá saindo pela webcam? Não, ela tá entrando e chegando pra você aí. Então, ela tá saindo pelo monitor. Mas a webcam é só um periférico de entrada. Não sai informação pela webcam. O teclado também. O teclado que a gente digita, só tô inserindo informação pra dentro do computador. Eu só tô mandando informação pra dentro do computador. Então, também é um periférico de entrada. A impressora, no caso, é o periférico de, no caso, o periférico de saída, certo? E ele quer uma unidade de saída padrão do computador. Aí, veja só. A impressora, ela é uma unidade padrão do computador? Não é. Por quê? Não é comum. Nos computadores não vêm com impressora de forma padrão, correto? Entende que a impressora, ele é um item externo, ele é um item à parte. E ele quer, quando fala na prova aqui, ó, padrão do microcomputador. Quem é padrão? O monitor é padrão. Apesar da impressora ser um item de saída também, mas ela não é padrão do computador, tá? O monitor, sim. O monitor, ele é padrão. Todo computador vem com monitor. Monitor, teclado, mouse. Tá? Mouse é entrada, no caso. Tá? Mouse é entrada. Então, às vezes, eu tenho que tomar cuidado em relação ao que a questão está me apresentando. O que a questão está falando para eu não entrar em um conflito? Porque aqui, impressora, também é saída. Só que ela não é uma unidade, um item padrão que vem com o computador. Legal? Tudo bem? Então, três, letra D. Vamos para o número quatro. No ambiente da microinformática, a execução de várias tarefas concomitantemente em dois ou mais processadores, ou até em dois ou mais núcleos de um processador, é conhecida como? Ou seja, como que é a tarefa onde você tem vários processos sendo processados ao mesmo tempo? É chamado de memória virtual? Não. O que é memória virtual? Galera, a memória virtual é quando... Isso aqui é o HD. Certo? Esse é o HD. Esse aqui é a memória RAM. Legal. O que é a memória virtual? A memória virtual é quando a memória RAM empresta uma parte do HD, certo? Como extensão dela mesma. Então, essa aqui é a memória RAM, ou memória principal, certo? Esse aqui é o HD. O que acontece? Quando a memória RAM começa a ficar sem espaço, ela aloca uma parte ali, uma pequena parte do disco rígido, para usar como extensão dela, para ela colocar as tarefas que ela não está usando naquele momento ali, e aí depois, quando o processador vai processar, ela pega essas tarefas e volta aqui para a memória RAM para o processador processar. Então, memória virtual é uma situação onde deixa o computador mais lento. Pode ser chamado também, em algumas provas, às vezes traz o nome, de memória swap. Memória de paginação, memória swap, memória virtual. Esse movimento é quando a memória RAM aloca um pedaço do HD como extensão dela mesma. Então, não é memória virtual. Transmissão serial? Também não. Porta serial. A USB é porta serial. Por exemplo, é uma transmissão serial. E ele está falando de processamento. Multitarefa, veja só. O Windows é um sistema operacional, o Linux, são sistemas operacionais, multitarefas. Multitarefas. O que é? Onde eu posso fazer várias coisas. Eu posso navegar na internet, fazer um documento do Word, escutar música, ver um vídeo. É igual ao nosso celular hoje. O celular hoje são multitarefas. Você pode deixar o Spotify rodando, colocar um programa de corrida, ou editar um texto, ou seja, fazer várias tarefas simultaneamente. Isso é o conceito de multitarefa. Sistemas operacionais é que tem conceito de multitarefas. O primeiro sistema da Microsoft, que é o MS-DOS, ele era um sistema monotarefa, ou seja, onde fazia uma tarefa por vez. Que nem os celulares bem antigos aí, que a gente conheceu lá do joguinho da cobrinha, essas paradas assim. Então, quando eu falo de multitarefa, é o sistema operacional que tem esse recurso. Quando eu posso executar, trabalhar com várias tarefas simultaneamente. Agora, quando eu falo de... E aqui, só para eliminar, multimídia. O que é multimídia? Multimídia é microfone, caixa de som. Isso aí é kit multimídia, tá? Essas coisas. Webcam, por exemplo. Agora, multiprocessamento, que é a forma onde eu vou poder, no caso, os processadores atuais hoje, por exemplo, os Core i3, os processadores da Intel, Core i3, i5, i7, muito cobrado nas provas, são processadores multinúcleos. Ou seja, é como se eu tivesse vários processadores dentro de um chip, por exemplo. Os celulares hoje são assim também. E um processador, então, uma peça, o processador é essa peça quadrada, um processador com quatro núcleos, por exemplo, com oito núcleos, um octa-core, né? Às vezes você vê lá o nome Core, Core é núcleo, tá? Core, então, quad-core, octa-core, por exemplo, oito núcleos, quatro núcleos, né? Então, é como se eu tivesse quatro, oito processadores dentro de um chip apenas. E aí eu tenho o conceito de multiprocessamento, que é poder fazer várias tarefas, executar várias tarefas simultaneamente, ou seja, concomitantemente, como fala na questão ali. Então, esse é o conceito de multiprocessamento. Não confunda multiprocessamento com multitarefas. Multitarefas é um recurso do sistema operacional, tá? Do sistema operacional multiprocessamento, isso é um recurso, no caso, do processador, tá bom? Cuidado a confusão aí. Vamos lá, questão número cinco. As placas de som, de vídeo, de rede, do tipo integradas à placa-mãe, ou seja, on-board, apresentam uma vantagem quando comparadas com as placas off-boards, que não são integradas à placa-mãe. Essa vantagem traz principalmente como consequência. O que é uma placa? Quando você vai comprar o computador, tem a placa-mãe, né? A placa-mãe, onde você vai colocar o chip do processador, as memórias RAM, as placas externas, né? Vai conectar o disco, por exemplo, HD ou SSD, tudo conectado na placa-mãe. Uma placa-mãe, quando eu digo que ela é on-board, eu quero dizer que o recurso já vem integrado na placa, eu não preciso comprar externo. Por exemplo, a placa de vídeo. A placa de vídeo já vem na placa-mãe. Então, eu instalei no meu computador, já vai ter a entrada lá, por exemplo, às vezes, HDMI ou VGA, para você conectar o cabo do monitor. Ah, não, Silvio, eu quero uma placa de vídeo que eu vou poder jogar, uma placa de vídeo mais atual. Legal. Então, você vai comprar uma placa off-board. Então, eu tenho a placa-mãe e eu compro mais uma placa para conectar na placa-mãe. Então, é um recurso off-board. Eu comprei de fora e conectei na placa-mãe. Quando eu digo recurso on-board, ele já vem integrado na placa-mãe. Só que o que acontece? O recurso on-board, ele é um recurso onde você... Como é que eu posso dizer? É um recurso que já vem integrado, então ele é de uma qualidade inferior. Se ele é de uma qualidade inferior, automaticamente eu posso dizer que necessidade menor de memória do microcomputador? Não, porque se ele está integrado na placa-mãe, ele vai dividir a memória. Se ele vai dividir a memória, eu vou precisar de quanto mais memória, melhor, porque eu já vou estar dividindo essa memória com o recurso que tem lá. Ele vai ter menor utilização do disco rígido como memória virtual? Provavelmente não. Por quê? Lembra que eu falei para vocês aqui, se eu vou dividir memória RAM, por exemplo, com a placa de vídeo, quer dizer que vai me sobrar menos memória RAM. Então, provavelmente, o recurso de memória virtual aconteça. Então, não vai ter menor utilização. Provavelmente não vai ter menor utilização. Melhor desempenho do computador? Não, mais uma vez. Eu estou dividindo recursos. Se eu estou compartilhando recursos, porque já está integrado, quer ver uma analogia? Vou fazer uma analogia muito louca para você entender. O seu coração é on-board, porque já está integrado aqui. Você divide toda a sua energia dividida entre todos os seus órgãos. Se você tivesse a condição de ter um órgão externo para não usar o interno, você não dividiria, sabe? Esse órgão já vem com a memória própria dele, com a energia própria dele. É muito doido isso, mas só para você entender essa analogia. Ou seja, quando tem um recurso on-board integrado na placa, você está dividindo energia, memória, para ela poder funcionar. Então, não vai ser o melhor desempenho. Maior atratividade de preço do microcomputador? Sim. Por quê? Como eu falei, se é um recurso integrado, que eu vou dividir memória, que ele não é tão bom, automaticamente ele vai ser o quê? Mais barato. Se é mais barato, vai ter uma maior atratividade do preço. Então, tem que tomar cuidado. Quando o cara falar, esse aqui é on-board, vai sair mais barato. Se você quer um recurso mais potente, por exemplo, a placa de vídeo, que é o mais comum ter no recurso on-board, você tem que ter ciência, que ela é uma placa de vídeo de pior desempenho. Performance superior? Não. Nada a ver. Então, gabarito letra D. Vamos lá para a questão de número 6. Observe a seguir o conteúdo exibido do Windows Explorer do Windows. Então, tem uma pasta 1, 2, 3, e essa pasta aqui que é o quê? Um atalho. Como é que eu sei que é um atalho? Porque todo atalho, seja um arquivo ou uma pasta, ele tem essa setinha aqui, ele tem esse símbolo. Então, eu já sei que a amostra de música é um atalho. Então, ele diz o seguinte, que é correto afirmar o quê? Vamos lá, sobre isso aqui. As imagens representam arquivos. Não, as imagens representam pastas. Esse último aqui representa um ícone de atalho, e o resto são pastas. A amostra de música representa um atalho. A amostra de música representa um atalho. Provavelmente, o nosso gabarito é esse. Vamos analisar as outras. A imagem que representa minhas imagens, ou seja, esse aqui, indica que a mesma é protegida. Não, nada a ver. A única coisa indica ali que é uma pasta que chama minhas imagens. Nada a ver. iTunes é um objeto padrão do Windows. Não, iTunes é simplesmente uma pasta que tem o nome de iTunes. Há um limite de 20 caracteres para nomear objetos no Windows. Não. As versões do Windows aceitam 256, 256, na parte da NTFS, 256 caracteres, ou seja, 256 letras como nome. Então, gabarito aí mesmo, letra B. Vamos lá para a questão de número 7, sobre lixeira. Sobre lixeira, ele diz o seguinte, esse aqui veio com gabarito aqui, gente, ou pulou esse aqui, mas vamos entender aqui por que é esse gabarito. Letra A. Configurar a lixeira para todos os drives, aqui, em relação à lixeira, é uma ação impossível de ser realizada em relação à lixeira. Então, a letra A diz que é em relação à impossível configurar a lixeira para todos os drives ou unidades utilizadas. Não, de forma alguma. Você pode sim configurar a lixeira. Se você tiver vários discos dentro do seu computador, você pode configurar a lixeira para cada um desses discos. Vamos supor que você tem 3, 4 HDs no mesmo computador, tá? É isso que eu estou dizendo. Letra B. Configurar a lixeira em modo independente para cada unidade do drive. É o que a gente acabou de falar. Eu posso configurar cada... Se eu tiver vários discos, vários HDs dentro do computador, cada um vai ter a sua lixeira. E eu posso configurar uma lixeira para cada disco, porque a lixeira é para cada disco no computador. Configurar o tamanho máximo da lixeira. Se você for lá em botão direito na lixeira, opção propriedades, lá sobre o tamanho da lixeira. Primeiro que a lixeira automaticamente, se você não mexer nada, ela vai se adequando ao tamanho do seu disco. Então, enquanto você tem espaço disponível na lixeira, ele vai o quê? Ele vai jogando os arquivos lá. Os arquivos na lixeira ficam por quanto tempo, Silvio? Ficam por tempo indeterminado, ou seja, até o usuário mexer neles. Todo arquivo que vai para a lixeira, ele fica lá até que você mexa neles. Não vão sair de lá nunca se você não fizer nada. Eu posso restaurar para voltar para o lugar de origem, ou eu posso, por exemplo, excluir definitivamente. Legal. Muito bem. Aí eu posso, por exemplo, dividir e configurar o tamanho máximo para a lixeira para ela me lembrar? Posso. Eu posso definir um padrão ali, se eu quiser, nas propriedades da lixeira como um tamanho máximo para eu ter um controle de quantos arquivos eu estou mandando para lá. Isso você pode fazer. Botão direito, na lixeira, propriedades. Eu posso apagar o ícone da lixeira da área de trabalho? Não. Você não pode apagar o ícone da lixeira. Você pode deixar ele não exibido. Nas configurações da área de trabalho do Windows, você pode deixar o ícone sem exibição, para não ficar nenhum ícone, sabe? Mas, clicar no ícone da lixeira, apertar delete, nada vai acontecer. Então, você não consegue apagar o ícone da lixeira. Permitir que os arquivos sejam excluídos sem apresentar uma caixa de diálogo de confirmação, isso dá para fazer também. Se você clicar com o botão direito na lixeira lá, por padrão, a partir da versão do Windows 10, por padrão, o ícone da lixeira, o ícone da lixeira, ou, perdão, o ícone, a caixa de diálogo. O que é a caixa de diálogo? Quando você clica em uma pasta qualquer, pressiona delete, ele pergunta assim, você deseja enviar esse conteúdo para a lixeira? Aí você escolhe sim ou não. No Windows 10, por padrão, essa caixa de diálogo, ela não vem ativa, mas lá nas propriedades da lixeira, você pode ativar ela. Então, de repente, você sem querer esbarrou no delete, o arquivo foi direto para a lixeira. Foi direto. Só que se você vai lá nas propriedades da lixeira e ativa esse arquivo, você deixa, se você esbarrar no delete lá no arquivo, ele vai falar, opa, quer mandar para a lixeira? Sim ou não. Então, dá para fazer isso aqui sim. Então, por isso, o gabarito é a letra D. Vamos lá. A questão de número 8. A questão de número 8 diz o seguinte. No Windows 7, durante a configuração da resolução de tela, existe um campo que define a orientação do vídeo. São opções disponíveis desse campo. É importante lembrar que algumas provas ainda pedem o Windows 7. Apesar da gente já estar na versão 11 do Windows, algumas provas, algumas bancas vêm pedindo o Windows 7. Então, ele quer saber ali na configuração da resolução de tela, quais são as opções que eu tenho. Então, eu sei que normal e 30, rotação, isso aqui são opções que eu tenho certeza que eu não tenho. Gadgets. O que são gadgets? Gadgets é quando você coloca lá um ícone dentro do Windows que fica a previsão do tempo ali, mostrando a previsão do tempo, ou lembretes ali, fica tipo um flutuante ali, um ícone. Não é um ícone de atalho, mas fica um programinha que fica flutuando ali, que nem a previsão do tempo, tarefas, agenda, calendário. Fica ali em exibição. Aquilo é um gadget. Então, um gadget não tem nada a ver aqui, então a gente já elimina a letra D. Ícones grandes, lista, detalhes, lado a lado. Isso aqui é exibição para os ícones, não para a resolução de tela do Windows. Isso aí é resolução dos ícones. Agora aqui, paisagem, retrato, paisagem virado e retrato virado. Esse sim, são opções de resolução de tela que você tem dentro, tá bom? Então, letra A centralizado e justificado. Isso aqui são opções de alinhamento do Microsoft Word, tá bom? Do Microsoft Word. Vamos lá, então, agora para a questão de número 9. Então, a questão de número 9, você tem aqui uma tela, eu tenho alguns arquivos, o modo de exibição aqui é o detalhes. Por que detalhes? Porque aqui, ó, data de modificação, tipo, tamanho, eu tenho nome e várias informações aqui, certo? Então, vamos dar uma olhada aqui agora. O que ele fala? É correto afirmar que ao excluir o atalho, recibo março de 2012 atalho, ou seja, ele está falando, se eu excluir esse aqui, ó, que é um atalho, ele já diz aqui, ó, atalho, ó, é o tipo atalho. Se eu excluir o atalho, o atalho correspondente ao atalho criado, será excluído. Não. O atalho, ele não é um programa. O atalho é um ícone apontador. Atalho aponta para um arquivo ou pasta. Se eu excluir o atalho, o arquivo ou pasta continua funcionando normalmente, tá? Um não está assim. Se eu excluo um, exclui o outro automático. Isso não. Ao excluir o arquivo, recibo abril 2012, recibo abril 2012, ele será removido do seu computador, ainda que esteja aberto em um editor de textos. Não. Se eu tiver com um arquivo aberto, utilizando ele, eu não consigo deletar ele, enquanto eu não finalizar, fechar o programa. Letra C. Ao renomear o arquivo recibo junho 2012 para recibo maio 2012, o arquivo renomeado irá se sobrepor ao arquivo existente. Não. Renomear um arquivo, nada interfere, ele continua o mesmo arquivo. Eu não estou salvando como, só estou mudando o nome. Lembrando que eu não consigo mudar o nome de um arquivo se ele estiver aberto. Letra D. A marcação em torno das informações, desse aqui, essa marcação que ele está falando aqui, isso aqui, essa marcação, em torno das informações do atalho, indica que o mesmo foi criado recentemente. Não. Só indica que ele marcou, o que ele selecionou ali, nada a ver. E a letra E, um duplo clique sobre o atalho, abrirá o arquivo recibo março 2012. Letra E é o nosso gabarito. Letra E, o nosso gabarito. Então, nessas questões aqui, nessas questões, são questões, você pode, de repente, ter achado um pouco mais simples, mas são questões que, esses itens, esses assuntos, ainda são cobrados, ainda nas provas. É interessante, você que, de repente, está num nível mais iniciante, reveja aqui, esses conteúdos, mexa um pouco no sistema operacional, sempre essas ações de lixeira, Windows Explorer, modos de exibição, conforme eu mostrei aqui, falei para vocês, que o modo de exibição, dessa tela aqui, é o modo detalhes, lá, e você faz isso, agora no Windows 10, chama explorador de arquivos. Então, é interessante que você, sempre esteja lá, trabalhando, com o sistema operacional, que ele vai te ajudar, ele vai te dar uma base muito boa, para responder as questões. Beleza? Então, essa foi a nossa live, 10 semanas seguidas aqui, de vídeos, e essa é a nossa live número 10, então, se inscreva no canal, deixa o like, espero que tenha te ajudado, se tiver alguma dúvida, sobre algum item, deixa aqui nos comentários, e segue a gente lá no Instagram também, arroba Silvio Bononi. Beleza? Obrigado mais uma vez, e até a próxima, o próximo vídeo.